Música Melo, feliz aniversário, muitos anos de vida, espero que você seja muito feliz com todos os seus frutos e trabalhos duros que você tem pela frente Espero que você viva pelo menos mais 5 anos, vivemos momentos incríveis juntos, você deixou usar sua toalha e momentos como esse são únicos, porque eu passei o meu pau Música 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 Selink Nesse dia tão especial pra você, eu gostaria de dedicar uma pequena parte do meu tempo pra dizer o quanto a sua amizade é importante pra mim Que sua vida seja muito feliz e que você consiga cada vez mais alcançar os seus planos de roubar a cena do trap Pra cima deles, cachorrão Ô imbecil, velho, que tinha gente olhando pra ele Helicópter Com esse link, tudo bom? É, primeiro de tudo, manito Feliz aniversário, queria te parabenizar pelos seus, eu acho que é 19 anos de idade, enfim, não beije mais pessoas menores de idade de hoje em diante Eu tentei fazer algo especial, como todo mundo tá fazendo, que é correr, mas o vídeo ficou assim Eu percebi que eu não sei olhar pra câmera, mas Feliz aniversário, você é um cara muito especial, muito raro mesmo, tipo, muito diferente E eu só queria, mano, dizer feliz aniversário Eu também comprei um brinco, olha só Esse aqui é o brinco Aqui tá o Jimmy, você consegue ver o Jimmy? Ele me lembrou muito você Então eu comprei E é isso aí, esse link, feliz aniversário Fique com o Jimmy, ou comigo também Feliz aniversário Tchau, beijo O Jimmy já sabe, esse link O Jimmy já sabe, esse link É, oi Esse link, eu acabei, na real, eu tô gravando isso depois de eu gravar o vídeo É, você é um bosta Feliz aniversário Muitos anos, eu quero, eu não somente, eu quero que você exploda, você morre E você, é, é, morra de Xanax Que nem seu ídolo, Lil Pipe Eu não sei se o Lil Pipe Você manda um feliz aniversário Pra um amigo meu Aí você vai falar aqui Feliz aniversário pra ele, tá? Só feliz aniversário? É Só isso? Aham, ele fumou uma maconha Aí Mas você manda um feliz aniversário pra ele, porque ele é legal, mesmo assim, tá? O que é isso? Quem é? É um amigo meu Da onde? Manda um feliz aniversário pra ele Pode falar? Pode? Feliz aniversário Pede pra ele sair dessa vida, por favor Sai dessa vida, cara Sair na vida pra você, nem pra ninguém Oi, Selink Tudo bom? Feliz aniversário É, me fizeram passar essa vergonha E talvez eu arrebente a cara de quem teve essa ideia depois Mas tamo aí, né? Parabéns pra você Muitos anos de vida Você foi um dos melhores amigos que eu conheci na internet A gente foi pro parque aquático A gente foi pra São Paulo Quase morremos no Capão Enfim, passamos por muitas coisas já E pouco tempo de amizade, né? E provavelmente ainda vamos passar por muita coisa ainda Vamos ter muita história pra contar Porque eu desejo todo o sucesso do mundo Muitos anos de vida E é isso aí Nunca mais chega perto de nenhuma toalha minha Beijo Feliz aniversário, Selink Caramba, eu tô correndo pra porra Caralho Nossa Nossa, tô muito cansado Caraca Nossa 24 Do 11 Aniversário Cara, eu tenho que gravar um vídeo correndo Pra mandar parabéns com Selink Parabéns com Selink Feliz aniversário, moleque Muito obrigado pro seu amigo que tu é Tamo junto pra caralho, mano Tu sabe que eu te amo muito Tamo junto aí Espero que o seu canal cresça Seu pau também Tamo junto Opa, bom dia, amigo Ô, é amigo Ô, falta aqui Para aí Como é que é? Seu nome é qual? Gabriel Matheus Ah, é seu aniversário hoje? É, muito bem Tá bom, tá bom Tá bom Vou pegar aqui o bagulho pra você Esse aqui você merece Nossa Parabéns Selink Tamo junto E aí, mano do YouTube Só tô vendo que a gente mandou um feliz aniversário, velho E espero de coração que tu aproveite bem o teu dia Desejo tudo de bom aí pro tu Pra tua vida Pro teu canal Todo o sucesso do mundo E qualquer coisa pode contar comigo sempre, mano Tamo junto aí, velho É nóis Lô, passou o link, tudo bem, mano Feliz aniversário, cara Espero que a gente esteja fazendo muita coisa de bom pra você Muitas pessoas que você gosta Tenho conversado com você Te desejo um feliz aniversário Continue sendo essa pessoa foda pra cacete que você é, cara De verdade Eu já comprei isso aqui Já faz um tempo E, poxa, mano, sempre curtir muito seu conteúdo Tem muita coisa que você pode evoluir E, de verdade, tudo de bom pra você E eu prometo que eu nunca mais vou te desenhar como um ano que gosta de bilhéis Feliz aniversário, mano Feliz aniversário, cara Feliz aniversário, mano Feliz aniversário, cara Tá porra, mano Feliz aniversário, cara Feliz aniversário, cara Só não vai esquecer de se hidratar, hein, mano Não vai se esquecer de se hidratar, hein, cara Feliz aniversário, cara